Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. No último fim de semana, tal e qual como eu escrevi no vídeo anterior, estivemos com a Lua Nova em Caranguejo, ou seja, as emoções estiveram ao rubro. Nós tivemos o Sol, a Lua, o Mercúrio, o Vênus, os 4 planetas em Caranguejo e do outro lado do Zodíaco, Plutão em cima de Capricórnio, veio a afetar esta situação. Portanto, muitas movimentações emocionais e com as emoções ao rubro normal, eu tive bastantes consultas, bastantes pessoas que me vieram procurar para perceber o que é que se estava a passar com eles, para conseguirem entender melhor esta situação. E é exatamente por causa disso é que eu resolvi fazer este vídeo para vos passar algumas informações das várias que eu fui dando ao longo destes últimos dias. Mas para vos explicar melhor esta questão das energias e o que é que nós estamos a atrair para nós neste momento, eu utilizei as cartas das trocas de domâncias e é exatamente o mesmo que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês perceberem como é que nós podemos utilizar as cartas para nos orientar na nossa vida, ok? Este vídeo vai falar especialmente sobre relacionamentos amorosos, no entanto, claro que toda a gente teve a sua própria experiência, pode ter sido em termos de trabalho, em termos de expansão pessoal, familiar, etc. Portanto, cada um entendeu ou mexeu as suas emoções à sua maneira. No entanto, eu vou mais referir-me só aos relacionamentos amorosos porque foi exatamente aquilo que veio mais ter comigo, não foi o seu balanço, é claro. Outra coisa que eu quero dizer é que este vídeo vai ser mais dedicado às mulheres, porque são aquelas que mais me procuram e as mulheres que gostam de homens. No entanto, quem estiver a ver este vídeo ou qualquer outra pessoa pode ser importante para aprender alguma coisa em relação aos relacionamentos amorosos, ok? Pode ser homens que gostam de mulheres, pode ser homens que gostam de homens, pode ser mulheres que gostam de mulheres, tanto faz, ok? O que interessa é que vocês depois adaptem o discurso à vossa realidade. Mas, para já, eu vou falar para as minhas amigas mulheres, ok? Então, quando nós temos um relacionamento ou temos dúvidas sobre o nosso relacionamento, em termos de astrocartumância, o que nós fazemos é encontrar três pontos extremamente importantes para conseguirmos ter uma orientação mais fácil na nossa vida. E esses três pontos vão ser a pessoa que está envolvida na situação, que podemos ser nós e teremos uma carta para nós, ou a pessoa para quem nós estamos a tirar a carta ou estamos a fazer aquele jogo, ok? Portanto, e vamos lhe chamar a primeira pessoa, nós ou quem estamos a consultar. Depois temos a segunda pessoa, que é a pessoa que está envolvida no relacionamento, portanto, o outro, neste caso o homem, não é? E também depois temos o relacionamento em si, qual é a energia do relacionamento, das duas pessoas juntas, ok? Então, neste caso, nós vamos precisar tirar três cartas. A carta para a primeira pessoa, a carta para a segunda pessoa e a carta para o relacionamento, ok? Eu vou fazer um pequeno demonstração para vocês perceberem. Estas são as cartas da astrocartumância, eu vou aqui abrir para vocês verem. Cada uma das cartas tem os signos e cada signo contém uma energia, ok? E, portanto, nós vamos interpretar conforme a carta que vai sair. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é paralhar um bocadinho, não é? Para não ser sempre igual. E depois vão pensar na primeira pessoa. Pode ser vocês ou pode ser a pessoa que está com vocês. Não precisa de ser presencial, ok? A pessoa pode estar longe de vocês. Até pode não estar exatamente ao mesmo tempo que vocês. Mas pediu-vos para fazer, então vocês podem pensar nessa pessoa, ok? Então, ao pensar nessa pessoa, vocês estão a ter a energia dela. E agora vocês vão tirar uma carta para poderem saber como é que está esta pessoa em relação ao relacionamento. Qual é a sua energia em relação ao relacionamento. Eu vou pensar numa pessoa. Vou tirar uma carta. E saiu Leão, ok? Então, neste caso, o Leão significa que esta pessoa está bastante alegre, bastante bem disposta, bastante fluida no relacionamento. Sente-se bem. Às vezes pode estar a tentar dar um bocado nas vistas. Um bocado aquela coisa do... Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Já te disse gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Pá, 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 ok? E ser um bocado chata nesse sentido. Mas foi só um exemplo, ok? Poderiam ser muitas outras coisas. Tanto para o lado positivo, a pessoa está muito bem disposta. Como para o lado negativo, a pessoa está muito deprimida e tudo. Qualquer uma das situações significa que a pessoa está a dramatizar, está a fazer filmes e quer a atenção do outro, ok? Ela quer chamar a atenção da outra pessoa. Então, aquilo que nós vamos dizer à pessoa ou a nós próprios vai ser par com os dramas, ok? Vamos começar a dizer a esta pessoa que ela tem que se valorizar a ela própria. Ela tem que acreditar nela própria. Não pode estar à espera e sejam os outros a valorizar porque isso não vai acontecer, ok? Isso não vai acontecer. E se a pessoa estiver focada nela própria, acreditar em si, dizer eu sou boa, sou fantástica, sou maravilhosa, então aí a coisa vai correr de uma forma melhor, ok? Atenção que esta pessoa tem uma criatividade fantástica. Ela pode aproveitar este lado criativo da vida para poder passar por cima desta questão da dramatização, ok? Fantástico. Agora, a seguir, voltamos outra vez a ficar no baralho, voltamos outra vez a baralhar e vamos pensar então na segunda pessoa, ok? A segunda pessoa que está a fazer parte do relacionamento. Tivemos o tempo de tirar uma carta para sabermos como é que está a energia desta pessoa. Então, lá está, vamos pensar na pessoa, vamos tirar da carta e saiu touro, ok? Touro significa que esta pessoa está, gosta do relacionamento, sente-se bem no relacionamento, é uma carta muito agradável, tornou-se regido por Vênus, portanto é uma energia bastante interessante. Portanto, existe alguma calma, uma segurança, alguma, algumas até passividade em relação ao relacionamento, mas aí é que está o problema. É como eu costumo dizer, da estabilidade à estagnação, há um passeio muito pequenino, não é? Por isso, se esta pessoa não tiver cuidado, não se mexer, não dinamizar mais, não fazer ali uns jantares românticos, umas saídas à noite, ou então um passeio durante o dia, qualquer coisa que faça com que o movimento mais o relacionamento, provavelmente ela vai ficar parada demais, ok? E vai ser um técnico estar à beira desta pessoa, ok? Por isso, este era o conselho para a segunda pessoa. Mas sim, mas a pessoa gosta de si, ok? Porque o touro significa que ele gosta e está lá e é com o fim e não sei o quê, ok? Pronto. Agora, a seguir, vamos tirar uma carta para o relacionamento, ou seja, para o futuro deste relacionamento. Qual é a energia que está presente e qual é que vai estar presente nos próximos tempos, ok? Então, voltamos a baralhar, voltamos a tirar uma carta qualquer à sorte, e saí um leão outra vez, oh, espetacular! Ok, então, o que é que significa? Significa que, em termos de relacionamento, vai prevalecer as situações de drama, ok? Pode haver, por exemplo, algum género de comunicação entre as duas pessoas e isto vai fazer com que a pessoa dramatize. Provavelmente será mais a primeira do que a segunda, ok? Como viram a energia, estava mais leão, era aquela que saía na primeira parte. Mas pode haver assim, tipo, ai, não gostas de mim, não me digas mais, etc, etc, aquelas dramas, ai, agora não gostas mais de mim, não queres mais estar comigo, sei lá, qualquer coisa, ok? Uma coisa dramática que vai fazer mexer o relacionamento, ok? Vai fazer com que quem está ao lado, o tal touro, não é? Tenha que se movimentar um pouco mais. Quanto mais não seja, pronto, ok, eu gosto de ti, então vamos sair, vamos passar umas férias, vamos ao cinema, vamos qualquer coisa, vai haver ali uma necessidade de movimentação, ok? É uma boa carta, não é uma carta pesada, podia ter sido um capricórnio ou um escorpião, e aí já era assim um bocadinho mais difícil, mas, ou um bebida, alguma coisa, alguma coisa, mas mesmo assim, atenção que eu não estou a dizer mal dos signos, estou só a dizer que em termos energéticos, para relacionamentos não são os melhores, são ótimos, por exemplo, a trabalho, ok? Mas para relacionamentos nem por isso. E por isso, é uma carta boa, significa que a situação até poderá vir a resolver-se, mas era muito importante que os dois entendessem a questão do ego, a questão do dramatizar para chamar a atenção, ok? Não é bem assim, o relacionamento funciona quando nós temos a nossa própria liberdade, quando nós estamos bem connosco próprios, quando nós estamos centrados. Como eu costumo explicar, temos um homem com um H grande, uma mulher com um M grande, e os dois juntos é que estão bem, porque já se sentem bem por si só, ok? E por isso complementam-se, temos um relacionamento de admiração e um relacionamento de incentivo, de inspiração e jamais com um relacionamento de dependência, ok? Perceberam a ideia? E pronto, será assim que nós vamos poder fazer em relação a todas as situações de relacionamentos que nos surjam. Tiramos uma carta para nós ou para a primeira pessoa, tiramos uma carta para a segunda pessoa e tiramos uma carta para o relacionamento e passamos a ter algumas informações. E depois, como já estamos informados disto, o que acontece é que, imaginem, por exemplo, este casal, agora a seguir, iria ter um encontro, quando ele ou ela começassem a dramatizar, a pessoa ia se lembrar das minhas palavras e dizer assim, ah, pois é bem que ela me disse que a gente ia estar a dramatizar, então eu não posso fazer isso, eu tenho que me valorizar, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que estar bem comigo própria, então provavelmente até transmitir e se comunicar isso ao parceiro, ok? E aí a coisa falaria de uma forma completamente diferente, porque já não estávamos, já não era inesperado, já sabíamos que alguma coisa dentro disto poderia acontecer e poderíamos orientar mais as nossas ações para tirar mais partido da energia em si, ok? Agora, outra circunstância que também aconteceu algumas vezes durante este fim de semana tem a ver com a questão da terceira pessoa, ok? Que de vez em quando aparece aqui uma terceira pessoa e isto não é mau, atenção, prestem atenção, isto é mesmo muito importante, isto não é mau, o facto de aparecer outra pessoa na nossa vida não é uma coisa que normalmente nós temos a tendência para dramatizar, é tipo Ai, credo, olha o que é que vai ser, o fim do mundo, o meu casamento, eu estava tão bem, nico, sei lá, não tinha como aparecer logo agora este e tal, ok? Mas, o que eu queria que vocês entendessem, eu vou falar aqui um bocadinho no sentido figurativo para vocês entenderem, no sentido figurativo para vocês entenderem, é assim, todos nós temos uma evolução para fazer, todos nós temos que avançar em qualquer coisa, descobrir os nossos potenciais, evoluir de alguma certa forma. E o universo, em sentido figurativo, claro, está lá em cima a olhar para nós e a perceber que nós, em alguns momentos, não estamos a fazer essa evolução, ok? Esternamos, ficamos parados, ok? Então, o que é que ele pensa? Ora bem, se tu não estás a evoluir com esta pessoa que eu estou, que eu te puse aqui ao teu lado, neste caso, o relacionamento que temos neste momento, então eu vou-te fazer chegar aqui uma terceira pessoa, que é para ver se tu acordas para a vida e começas a fazer alguma coisa na tua vida, ok? Começas a mexer, começas a fazer esta evolução, ok? Então, vai haver ali uma movimentação emocional, exatamente para nós evoluirmos, ok? Mas, isso não quer dizer que nós vamos deixar a pessoa que temos e vamos a correr atrás da outra pessoa, porque é ela que nos vai fazer feliz. Não é isso. É nós entendermos o que é que aquela pessoa nos está a fazer evoluir em nós, ok? Vou-vos dar um exemplo. Imagina, uma pessoa que tem um relacionamento, conhece uma terceira pessoa, que tem horas de conversa, que ficam ali a conversar durante muito tempo, conversas extremamente interessantes, muito boas, ali patati, patató, patató, tudo ali, um monte de tempo a conversar e aquilo ficou, a pessoa ficou ali tipo, uau, é este, que maravilha, o meu não fala comigo assim, o meu, há muito tempo que não temos assim uma conversa deste género, se diz muitas vezes. Ah, ok? Portanto, o que é que estava a faltar no relacionamento? Comunicação. Foi o que a outra pessoa veio trazer, ok? Então, eu posso pensar, se a terceira pessoa tem excesso de comunicação, então, provavelmente, eu tenho falta de comunicação, ok? Então, o que eu vou fazer é começar a ter mais comunicação com o meu parceiro, ok? Mas, não ficamos só por aqui, não é só em relação ao relacionamento que esta terceira pessoa vem ensinar alguma coisa, ela também vem ensinar alguma coisa a nós, ok? A nós próprios. Então, isto, por exemplo, a questão da conversação, eu chamo a energia dos gêmeos, ok? Gêmeos é aquele que tem uma grande capacidade mental, tem muitas ideias, tem muita capacidade para desenvolver as suas ideias e trocá-las com os outros, por isso é que ele fala muito, mas, também, despresta-se com muita facilidade. Vocês reparem que, se nós pegarmos na conversa das horas e horas que tivemos ali com aquela pessoa e experimentarmos bem, o sumo que vai sair não vai ser assim tanto quanto isso, ou seja, o interesse da questão até nem era tanto, era mais o facto de nós estarmos ali a falar do que aquilo que nós dissemos, ok? Então, era muito importante que vocês se lembrassem que o que esta pessoa vos está a trazer a vocês é uma necessidade de trabalhar o foco, ok? Porque vocês têm muita capacidade mental, mas estão dispersos, então era muito importante que não olhassem o foco. Então, neste caso, por exemplo, vocês começaram a estabelecer prioridades, que era vou fazer ginástica mental todos os dias, 10 minutos por dia, como se fosse exercício físico, ok? Todos os dias, 10 minutos, eu vou fazer ginástica mental. E o que é isto da ginástica mental? Pode ser, por exemplo, palavras cruzadas, onigami, suga, cucho, xadrez, puzzles, qualquer coisa, o que interessa é que vocês estejam 10 minutos completamente concentrados naquilo que estão a fazer e não façam mais nada a não ser aquilo. E quando vem pensamentos à cabeça, vocês apontam num papelinho e dizem que eu penso já em vocês, espera aí, agora só acabar os 10 minutos e voltam outra vez ao que está bom a fazer, ok? Passaram 15 dias, vocês já estão muito mais focados, vocês já estão muito mais centrados em vocês próprios e aí sim, frio, ok? Quando já perceberam o que é que aquela pessoa vos quer trazer ou vos quis trazer na vossa vida, é que vocês vão tentar perceber se realmente vale a pena ou não deixar a pessoa que tinha e iniciar um relacionamento com a outra pessoa, ok? É muito importante que vocês entendam o que é que aquela terceira pessoa vos quer dizer, o que é que ela vos vem pedir para trabalhar. E se vocês fizerem esse trabalho, se vocês, se a vossa energia ficar corrigida ou neste caso ficar mais acertada de acordo com a vossa evolução, então aí nesse caso provavelmente o que vai acontecer é que esta terceira pessoa vai desaparecer da vossa vida porque ela já não faz sentido, lá está, vocês já aprenderam aquilo que tinham para aprender, ok? Não, ou também pode acontecer vocês deixarem a pessoa com questões, começarem com ela, ok? Mas isso não quer dizer que depois de estarem neste novo relacionamento, daqui por algum tempo, quando as coisas começarem todas a estagnar outra vez, o universo os mande a outra pessoa qualquer para abrir o olho, para vocês começarem a evoluir em alguma coisa, ok? E isto acontece não só nos relacionamentos amorosos, mas em muitas outras coisas, ok? Por isso é muito importante que vocês entendam esta questão energética, as energias atraem as energias, tudo o que eu tenho em falta vai estar em excesso de outra pessoa qualquer e tudo o que eu tenho em excesso vai estar em falta de outra pessoa qualquer e como é diferente de mim, atrai-me, quer seja de uma coisa positiva, quer seja de uma coisa negativa, eu também posso não gostar nada daquela pessoa porque ela é parada demais e até me irrita com tanto parada que a pessoa é, porquê? Porque eu tenho excesso de aceleração, então eu preciso aprender a ser um pouco mais calma, ok? Então são estas situações que eu queria que vocês analisassem na vossa vida e evoluíssem no sentido de não estarem completamente desesperados, não estarem emocionalmente abatidos em relação às questões, mas pararem e entenderem que, aquela frase que eu uso muitas vezes, que é o universo comunica connosco através das nossas emoções, ok? Então o universo cria situações na nossa vida que nos criam emoções em nós e que nos fazem evoluir em algo, ok? Por isso, prestem bem atenção a este vídeo, levem estes ensinamentos com vocês durante esta semana, pratiquem bastante, ok? Não só em avançamentos amorosos, mas em tudo o resto que esteja à vossa volta e aprendam a evoluir de acordo com aquilo que o universo vos está a pedir, porque, atenção, ele não está a fazer mais o que vocês disseram que iam fazer quando vieram para cá, que são as vossas missões, é aquilo que vocês têm cumprir. E se vocês estagnam, o universo tem que vos dar assim uma radicada para ver se vocês continuam a andar, ok? E então, antes de terminar este vídeo, vou vos deixar com uma quadra da semana, principalmente para as minhas amigas mulheres e espero que vocês guardem no vosso coração, não só esta semana, mas o resto da vida, porque vai ser importante para vocês, ok? Então, o mantra ou a quadra vai ser, se aquilo que tu queres é o eterno amor, amor, centra-te em ti com todo o teu fervor, ok? Se aquilo que tu queres é o eterno amor, normalmente procuramos fora, centra-te em ti com todo o fervor, está dentro de ti, é o que nós temos que evoluir para nós, é o que nós temos que aprender para encontrarmos o nosso melhor ser, ok? Pronto, espero então que vocês tenham gostado. Já agora, aproveito também para vos convidar para vocês virem ao meu curso de Astrologia, eu vou ensinar isto, que eu vos estou a dizer agora, mas muito, 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 muito mais para minorizar, vão ser 4 dias intensivos, sábado e domingo, 9 e 10 e depois 23 e 24, passado 15 dias, mais outro sábado e domingo, em que nós vamos aprender tudo sobre o que é que significam os signos, as casas, os planetas, o que é que significa cada signo em cada casa, vamos treinar bastante, vamos tirar bastantes cartas e vamos perceber como é que podemos utilizar no nosso dia-a-dia estas energias ou esta sabedoria dos astros, ok? Espero então que vocês tenham gostado, um abraço muito grande, um beijinho enorme e até uma próxima!